O tempo todo na viagem, a minha maior luta não era contra o vento, a chuva, o rio sem ponte e o peso na bicicleta. De verdade, a minha maior luta era comigo mesmo. Concluo que viver demanda uma dose constante de apreciação e pressa. Apreciação pelo momento, pela imensa oportunidade que é estar vivo. Pressa porque nosso tempo é limitado e devemos aproveitá-lo da forma mais harmoniosa e consciente possível. Hoje eu começo minha expedição, Transpatagônia. Esse ponto marca a metade da expedição. Eu já estou há quase seis meses, faltam nove dias para completar seis meses de viagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri